Nós cantaremos dessa feita uma música negro espírita intitulada A Mão de Meu Jesus. Ao lado de Jesus, ao lado de Jesus, eu quero sempre andar ao lado de Jesus, sempre à luz de Deus na escuridão. Ao lado de Jesus, ao lado de Jesus, estou por todo dia, estou por todo dia. Estou por todo dia, estou por todo dia, estou por toda noite, estou por toda noite, estou por toda noite, estou por toda noite. Ao lado de Jesus, eu sei que vai me guardar a mão de meu Jesus, oh, a mão de meu Jesus, Se me guardar a mão de meu Jesus, a mão de meu Jesus, oh, eu sei que vai me guardar a mão de meu Jesus, Até fim da meu longo jornada. A mão de meu Jesus, a mão de meu Jesus, a mão de meu Jesus, me guarda nas tristezas, guarda nas tristezas, guarda nas tristezas, guarda nas tristezas e também nas alegrias. Se nas alegrias, se nas alegrias, se nas alegrias, se nas alegrias, a mão de meu Jesus, oh, eu sei que vai me guardar a mão de meu Jesus, oh, a mão de meu Jesus. Se me guardar a mão de meu Jesus, oh, eu sei que vai me guardar a mão de meu Jesus, Até com ele um dia, me encontrar.